Fala aí galera, galera, boa tarde, aqui é o Quirino Cantor, tudo bom? Um abraço, inscreva-se no canal, olha só, é fim de tarde aqui em Navegantes, olha só que visual gente, essa ilha aqui ó, eu fui uma vez, mas hoje o mar tá tão cheio, tá pra ir a pé, dependendo da hora, olha só, o mar tá agitado e a praia tá sim, então aqui é mais pra apreciar o céu, apreciar aqui a tarde, fazer a caminhada nesse santuário que é gravatar navegantes, olha só, o mar tá tão cheio, que tomou a praia quase inteira, mas tá uma maravilha, olha ali que céu bonito, olha as nuvens, olha as nuvens, olha só que visual gente, agora que pensam, obrigado Deus pela natureza, vamos agradecer a natureza, o ar puro, esse vento gostoso e o mar aqui ó, é bem coladinho com a estrada, aqui a gente caminha, é só passar na porta da cerca aqui ó, a gente pode apreciar o mar aqui, só que esse trecho, esse trecho com o mar cheio, o mar toma conta, rouba toda a areia, olha ali o cachorro ali ó, brincando, olha o cachorro brincando, então essa grama aqui é boa pra, pra ficar aqui bem tranquilo, apreciando a natureza, vamos apreciar a grandeza de Deus, olha só, o céu, olha aqui ó, a gaivota aqui no ar ó, vamos ver se dá pra ver a gaivota, já foi? a gaivota, olha quantas belezas, olha a beleza, pra onde será que vai essa gaivota? olha lá, foi lá pra uma pedra, ao lado da ilha, e vamos apreciar lá, olha, o balneário de Camboriú, onde é que está o balneário? Ah, está meio, está meio turbo, está muito longe, está muito longe, onde é que está o balneário? Eu vi, onde é que está o balneário? Ah, está lá ó, está lá ó, ah, é aqui ó, o balneário de Camboriú, bem ao fundo, mas o mar está tão lindo, tão lindo, então está registrado, as belezas de Deus, as belezas de Deus, é isso aí, as maravilhas da natureza, esse é o vídeo, as maravilhas da natureza, muito obrigado Deus, muito obrigado gravatar navegantes, é isso aí ó, a praia desapareceu aqui, mas o paraíso continua, valeu, muito obrigado!